Salve galera, estamos começando mais um vídeo aqui do canal, hoje eu vim trazer pra vocês aqui Como eu tenho nada pra fazer, eu não sei que vídeo que eu faço, eu não tô com tempo de pensar assim Eu tô sem ideia pra fazer vídeo, então eu vim trazer pra vocês aqui, Call of Duty Warzone Vão ver, o jogo é legal, eu não vou mentir pra vocês, eu treinei um pouquinho aí porque eu quero passar vergonha, certo? Vou mostrar pra vocês aí minhas habilidades de pro play aí no Call of Duty Tô jogando pelo Xbox, mas porém tô usando o teclado e o mouse, vamos ver o que vai dar aí Então vamos lá, falta poucos segundos pra gente começar a partida Só aguardar esse tempo O objetivo nosso aqui é matar até... O objetivo nosso aqui... O objetivo nosso aqui é matar até 5 pessoas Se a gente conseguir matar 5 pessoas tá bom, tá bom demais Só aguardar pra nós pular aqui Não vou mentir pra vocês, eu treinei um pouquinho Treinei um pouquinho Vamos ver, vamos ver Vou cair aqui, mesmo nesse... parece que é um aeroporto tudo fodido Eu treinei um pouquinho, mas eu já sou pro player Esse nosso cara aqui... opa, vou cair aqui em cima desse treque, negócio de matar os outros daqui de cima Ó o louco ali, ó Tomou, 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 tomou Tomou, vai deitar, vai deitar, compadre, vai deitar, vai deitar Opa, quase que eu tomo, compadre Cadê tu? Cadê tu, pivete? Ih, roubou meu fio, maluco! Cê tá loucão? Tu roubou meu fio, viado Tu roubou meu fio, rapá Tu roubou meu fio, deitou Deitou, piveteira Deitou Tu roubou meu fio Tu roubou meu fio Aí Tá achando o que? Que é só o Playboy que vive com o Pacabana Né? Ó, um já foi, fiote Um já foi Cadê os outros negros? Cadê? Na hora que eu vi Olha lá, ó Correu Correu Ó, criminalidade Tá como aqui na favela Tomou, papai Correu, né? Correu Tomou Opa Ave Maria Aí o outro roubou meu fio, maluco Tomou Aqui é o colete Aqui é o que? Do lado de você morreu, otário Rapaz Você viu como que é o trem? Tá achando que o trem é bagunçado, né? Tá achando que é bagunçado, só pode É só Morri nenhuma Até agora Até agora Ó, o Otezenaxim, ó Ó, ó, ó Bota a cabeça pra fora Coloca Pra tu beijo Coloca Tá achando que é fofo, né? Opa, opa o tiro Ó o tiro Ó o tiro Onde que eu tô tomando o tiro aqui? Onde que eu tô tomando o tiro aqui? Ó, ó, ó Deitou Irro Vai, compadre Deita Deita, fioce Vai deitar Deitou Esse foi pro saco Esse foi pro saco Esse foi pro saco Fala pra vocês Porque aqui o cara é pobre E tu não acredita Opa Aqui embaixo tem negro Aqui embaixo tem negro Vai tomar granada Tô nem aí Se pegar morreu Se morreu Se morreu Já era Tô ficando sem barra Vou ter que descer daqui Se eu descer aqui Eu Eu tomo o tiro Ó Moscou Vai tomar Vai tomar Ranquei o colete Ranquei o colete Vai tomar Vai tomar Ah, meu cara Me deitou Viadão Onde? Não entendi Parece que eu vou morrer Vai falar pra vocês Tão voltando agora Agora o trem vai ficar Mais louco que já era Tu vai ver Como vai ficar o trem agora Relaxa Só honra Pra tu ver O louco Ainda onde Comparte Opa Ó Tem uma caixa ali Nós já vamos abrir Vê o que tem de bom O louco, filho Ó o monte de dinheiro Bolado Tem um coletinho aqui Pra ficar de boa Vamos usar o colete Bota o colete Bota o colete Cadê os menor, mano? Cadê os menor Pra ir na onde Fiz Inimigo chegando Na Ó Inimigo chegando Relaxa Que nós vem aqui Que vai acontecer Sem banho Na hora que eu Opa Tem uma caixinha ali Se eu padei colete Mostrando Colete Não Colete Ah Eu sou burro Mentira Mano Eu joguei bomba De mim mesmo Mano Joguei bomba De mim mesmo Será que o O cara Não é bobo Eu acho Que sim Eu acho Que sim Ó Passou nega Aqui A porta Tá perto Mas vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Bora Vim Bora Vim Já sei Por que eu não tô achando Ninguém Porque os caras Tá correndo de mim Tópico Eu sou muito bom Sou muito bom São correndo de mim Tem toda certeza Ó Tem gente pra lá Vou lá Ver se Achou Alguém Ó Cadê Fala tu Fala tu Compate Deixa eu ver Não Tentar Você vem Vem Vai Vai Nossa Nossa Senhora Nossa Senhora Alec Caralho Depois que eu pego Minha marreta Caralho Bota a cara No sol Cadê Filipe Ai Tô Bem Opa Deitou Deitou Rapaz Deitou Isso Deitou Por que Será Né Porque Eu Esse óculos Aqui Tá me ajudando É isso Certeza Vamos usar O coletivo Para não Para trás Tá certo Tem que usar o colete Para não ficar Para trás Deixa ele Cadê 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 o outro Cadê o outro Filho Cadê o outro Cadê Rapaz Tudo me conhece Tudo me conhece Soldado inimigo Aqui Desceu ali Filho de quimbra Vai tomar Não adianta Não adianta Tu vai tomar Vou te pegar Rapaz Vou te pegar O objetivo É matar 5 Tomara que Já matei Acho que 2 Olha o maluco Caiu ali Amigo Pena que Eu tô longe Senão ia salvar ele Bota a cara No sol Pivete Bota a cara No sol Pivete Bota a cara No sol Pivete Olha Aqui Atrás O louco Derrubado É Toma na cabeça Rapaz Tá achando Que aqui é o que Aqui é eu Maluco Aqui é eu Opa Olha o tiro Olha o tiro Olha o tiro Corre 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 De onde que Tá vindo Ai Tomei De novo Vamos ver Se nós Encosta Aqui Não Nesse Botão Cadê Tu Bota Bota A cara Bota A cara Quero ver Tu vai Botar a cara De novo Tá correndo Viu Tá correndo Esse é o Mas eu vou atrás A outra ali Correu Você viu Eu vi Eu vi Cadê isso Quero pegar esse Que rancou meu colete Tô sem colete Aqui Mas ele vai Tomar o dele Não sei Eu vou tentar Onde ele Que vai E VAU Calmente Eu não Nesse Aqui Que cara Tomar Que eu não Moro Vou ter Que recomeçar Vou ter Que me esconder Aqui Porque eu Vou ter Que recomeçar O trem Mas Eu vou Matar ele Relato 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 Sei o que Eu tô Fazendo Tem que Moro Vou mostrar Um tempo Amor Ó Tem um Bom Pra Tá Vamos lá De dor Matar esse Piá Né não Cadê Fala Tu Noite Que tu Tá Coupado Cadê Tô Esportando Tiro Tá Pra Se Fica Melhor Pra Me Visualizar Cadê Mano O Louco Tô Vendo A Coisa Tomei Tomei Mas Vou Lacrar Na Cabeça De Pelo Pés Perdão Aí Achando Que É O Que Achando Que É O Que Ó Eu Tomei Nossa Senhora Mano Por que Pegar pelas Foto Assim Caralho Nossa Não Gostei Disso Não Não Gostei Falo Mesmo Não Gostei Não Que Isso Rapaz Não É Se Não Tem Tá Certo É O Bagunço Sinal Rapaz Oxe 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 Bora Brotar Aqui Cadê Fala Pra Minha De Quem Tá Aqui Caiu Até Aquela Hora Deitamos Geral Olha Só O Rapaz Tá De Bazuca Aqui Olha Por Louco Mas Nós Vai Atrás É Agora Você Vão Passar Em cima De Todo Mundo Fala Pra Mim Cadê Tu Ó Já Tiraram Em mim Vou Entrar Aqui Cadê Tô Tô cadê tu que tirou de mim agora não bota as caras né fio bota as caras aí opa opa aqui ó tá ali ó e essa que não é que é o rebelde de mexer nejo que é o rebelde jogo calma ae que o trek tá doido olha a Deus eu não vejo mano onde que o cara tá velho ah não Pelo menos eu matei dois, mas eu já caí, mas eu não sei onde que o cara tá Cadê tu? Boi essa mãe Faz parte, perdi faz parte O importante é matar, vamos ver o que vai dar Patati e patatá Patati e patatá Vou tirar esse óculos Seu óculos tá mais me empolgando aqui me ajudando Nossa senhora Alex Deixa eu ver onde que esse menino tá, eu tô fofo Ave Maria, que que isso? Como assim? Eu nem lembro de ter visto Cadê? Quero só ver onde que ele tá Nossa senhora, vim Eu só tava andando normal, já tomei Tá lá na casa Acho que ele tá naquela casinha ali ó Né não? Acho que ele tá ali mesmo Ah velho Poxa Nossa senhora Nossa senhora Eu spawnei no outro Que tá tendo trocação de tiro também Acabou a missão Será que eu consegui matar os? Vamos ver né Se eu consegui matar os? Os cinco Que era pra matar os cinco Relaxa aí fio Carai nego, matei Foi seis aqui ó Seis? Ô louco Será que o cara não tá pro play? Rapaz Então é isso aí galera Fio, vamos ficar por vídeo aqui Vamos ficar por aqui Se vocês gostou desse tipo de conteúdo É só me falar Certo? Que aí a gente vai tá trazendo mais esse tipo de conteúdo Pra vocês Se vocês Tiverem alguma ideia assim De algum conteúdo Só falar que a gente vai tá trazendo também Fechou? Muito obrigado Valeu É nóis Hashtag Like Compartilha Se inscreva Valeu